Cidades voltam a ser sitiadas por bandidos na região. Alerta ligado porque as quadrilhas que explodem bancos estão de volta. Hoje de madrugada, os moradores de luz viveram momentos de terror. Bandidos só não explodiram o banco porque a polícia foi rápida. Eles tentaram intimidar a PM, atiraram contra o quartel, fizeram pessoas de escudo humano para evitar a ação da polícia militar. E você vai ver agora relatos impressionantes. Veja aí. O alvo dos bandidos foi o Banco do Brasil, no centro de luz. O quarteirão inteiro em frente à agência foi isolado pela polícia. E por precaução, muitos comerciantes preferiram não abrir as portas. A gente fica preocupado e fica com medo, né? Porque é os tiros, de casa a gente escuta. O crime aconteceu por volta das quatro horas da madrugada. Segundo a PM, sete bandidos fortemente armados renderam pessoas que passavam pela rua e depois quebraram a porta da agência e invadiram o banco. João Bosco ia para o trabalho quando foi feito refém. Coisa que a gente só vê na televisão e sabe a vida real. E ele passa o fuzil no rumo da gente e fala qualquer coisa, mata. Se a polícia aparecer, eu sei o meu escudo. Aí, psicologicamente, ele trabalha na mente da gente. A PM chegou enquanto os bandidos ainda estavam na agência. Eles mantiveram a devida distância e foram aproximando com devida cautela. Quando os miliantes perceberam a chegada desses dois militares, começaram a efetuar disparos intimidativos para cima. Toda a ação durou pelo menos 40 minutos. Durante o crime, os bandidos se dividiram em dois grupos. Enquanto uma parte atacou o banco, que fica a dois quarteirões daqui, a outra veio até o pelotão da PM e atirou várias vezes. Aqui dentro, as marcas da ação. Um dos disparos, bem aqui na parede. O outro atingiu a janela e quebrou o vidro. Os estilhaços atingiram um policial que estava trabalhando. Ele foi socorrido e passa bem. A perícia da polícia civil esteve no banco e informou que os criminosos não chegaram a explodir os caixas eletrônicos. De acordo com a PM, na fuga, os bandidos levaram cinco pessoas como escudos humanos. Daqui, deslocaram para a região lá da ponte ali, que tem uma saída para a região de Esteios. No caminho, esses reféns relataram que uns conseguiram pular, outros conseguiram, foram libertados pelos miliantes, né, que dali pra lá, seguiram sem nenhum refém e tomaram rumo ignorado. João Bosco só foi liberado pelos bandidos em uma estrada de terra, na zona rural da cidade. Você pensava mais de morrer do que se a polícia aparecesse, ia ter tiroteio. Aí, a gente era um escudo humano, né, na frente deles. Eles mandaram tirar a camisa. Foi uma madrugada de terror. Essa pode, com certeza. Essa não é a primeira vez que bandidos atacam esta mesma agência bancária. Depois da madrugada de terror, os moradores da cidade estão assustados. A gente que tem família tem medo, né, e se preocupa muito. É preocupante, mas eu tenho fé que, com a nova gestão do nosso país aí, eu acredito que algumas mudanças serão feitas. Porque hoje a gente vê que o crime ainda compensa. Eu quero pensar que o dia que o crime não compensar, essas pessoas vão parar de fazer isso. Primeiro, ressaltar a atitude da polícia, né, em manter distância e preservar a vida dos inocentes. Porque se a polícia tivesse chegado para o confronto, seria pior, né, e de certa forma fizeram o que tem que fazer. Parabéns à polícia militar. E lamentar tudo isso. É a segunda, segunda ação em bancos em luz nesse ano. Tivemos também Pompel, infelizmente, mais um homicídio. E tivemos o acidente ainda em Ibitira. Bom, vamos terminar o Alterose Alerta, infelizmente, com essa notícia triste.